Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou e hoje eu vou explicar para você como é que você gera o interesse do seu público no seu conteúdo nas redes sociais. O meu nome é Lucas Pimenta e eu falo sobre marketing político, marketing eleitoral e comunicação pública. Deixe sua curtida nesse vídeo, seu comentário, inscreva-se no canal que você vai aprender muito sobre marketing político para 2020, que já vai começar. No último vídeo eu falei sobre chamar a atenção do seu público com uma boa imagem, com uma boa foto ou foto de capa, thumbnail, o que for no seu conteúdo. Hoje eu vou falar sobre gerar o interesse, ou seja, semana passada você aprendeu como fazer o cara parar de rolar a tela. Agora você vai fazer ele ler o seu conteúdo, ele prestar atenção no que está escrito na legenda ou do que você está falando no seu vídeo. E para isso, como eu já disse diversas vezes, o começo do vídeo ou as primeiras legendas da linha de um conteúdo são essenciais. São nos primeiros 10 segundos do seu vídeo ou nas primeiras duas linhas de legenda do seu conteúdo que você faz o cara se interessar por aquilo e ler o resto ou assistir o resto do seu vídeo. Então como eu também já falei em outros vídeos, se você começa o seu vídeo com Olá, tudo bem? Eu sou não sei quem. Ou você começa a sua legenda com Hoje, dia 29 de não sei o que, participei de não sei aonde e tal, bababá. E não vai direto para chamar o interesse, causar curiosidade no seu público. Já era. E já era mesmo. Então tudo que você fez depois, tudo que você falou, tudo que você quer construir, tudo que você quer informar, acabou. Então, para você entender, veja aí essas primeiras linhas de legenda que eu separei de um post político, para você entender como não funciona essa palhaçada. E agora eu vou mostrar um início de legenda que funciona, porque ele causa um interesse, gera uma curiosidade e faz você apertar o ler mais ou, se for um vídeo, continuar assistindo. Entendeu a diferença? Usa uma boa cópia para gerar surpresa, curiosidade, uma frase marcante, algo que a pessoa olha e fala, eita! E queira ver o resto. E é isso. Deu para entender agora como é que funciona essa parada de gerar o interesse? Semana passada, a gente falou sobre chamar a atenção. Então, na outra semana ou no próximo vídeo aqui no canal, a gente vai falar sobre uma outra etapa da boa produção de conteúdo para político ou candidato, que é causar a identificação do público com o seu posicionamento. É a hora que você vai se posicionar e seu público vai falar, nossa, esse cara não só pensa como eu, mas fala como eu falo. Então, se liga, continua aqui no canal e presta atenção nisso. E feliz 2020 para você, porque é ano eleitoral e você vai precisar de tudo isso que eu falei, estou falando e vou falar.